Fala aí pessoal, fala aí pessoal, vamos embora, vamos tratar das coisas do Internacional decepcionados, né, com o que aconteceu ontem, especialmente porque por erros nossos, isso aconteceu, infantilidade de jogadores experientes, nós temos que falar sobre isso porque isso não pode se repetir, nós temos que projetar o restante do campeonato porque eu não tô afim de disputar a taça sétimo lugar no brasileiro, o Inter é maior do que isso, vamos falar sobre isso porque a projeção é importante a partir de agora, antes deixa eu saber de ti o seguinte, tá precisando de uma renda extra na tua vida, quem não tá, né, que tal se tu tiver a possibilidade de ganhar mais de 4 mil reais por mês com o que eu vou te indicar aqui, vai na descrição do meu vídeo que tem um linkzinho ali pra tu clicar e adquirir um pacotinho que vai te dar o passo a passo do que fazer, ah, Baldas, o que eu vou ter que vender, não tem que vender nada, não tem nada de mirabolante, basta que tu tira sentado o teu smartphone com internet, é um trabalho pra tu realizar que vai te dar essa possibilidade, tem mais de 10 mil pessoas satisfeitas, se tu não gostar, tu pode pedir o dinheiro de volta para os caras, vale a pena agonizar, tem muita gente me dando feedback positivo, dá uma olhada ali, tá bom, não gostar, pede o dinheiro de volta, vamos lá, ah, o Edenilson pediu desculpas, e velho, quem somos nós, né, pra julgar quando o cara vê que errou e se arrependeu, beleza, 0x0, bola ao centro e vambora, né, o Edenilson ontem, está na súmula, quando o juiz marcou o pênalti do Cuesta aqui, foi outro que cometeu uma infantilidade incrível, o Edenilson foi pro árbitro e disse, vocês vieram aqui pra nos roubar, cambada de ladrão, uma frase que todos nós, colorados, gostaríamos de dizer pro árbitro naquele momento, aí o árbitro dá vermelho pra ele, ele volta pro árbitro e ainda diz, cambada de ladrão, eu posso muito bem entender o colorado que diz neste momento, me sentir representado pelo Edenilson, beleza, mas não pode, né, o árbitro estava visivelmente prejudicando o internacional, e essa é a hora, eu conversei isso com o Bolívar ontem na Super Jornada Colorado, essa é a hora de caras como o Edenilson, que são experientes no grupo, chamar todo mundo e dizer o seguinte, gurizada, o homem quer nos ferrar, o homem quer nos ferrar, então segura a bola, não dá margem pra ele, não entrega de bandeja que ele vai nos ferrar, o Edenilson fez justamente o contrário, deu de bandeja uma oportunidade de ser ferrado, né, o Inter não perdeu o jogo ontem pelo pênalti infantil cometido pelo Cuesta, o Inter perdeu o jogo ontem pela expulsão do Edenilson, que repito, se arrependeu, pediu desculpas, tá bem? Zero a zero, mas não pode se repetir, né, a gente tem vários questionamentos através dos últimos anos, que o internacional não tem maturidade emocional na hora dos jogos decisivos, ontem mostrou mais uma vez e deu mais uma vez argumentos para os que tem essa tese, o Inter está numa posição intermediária, medíocre na tabela de classificação e temos que terminar esse campeonato muito melhores do que isso, nós temos agora dois jogos dentro de casa, qual projeção que eu fiz para esses três jogos? De ontem, contra o Bragantino e contra o Corinthians, vira uma projeção de sete pontos, não dá mais, no máximo seis, mas esses seis é o mínimo que a gente tem que conseguir, nós temos dois jogos em casa agora contra o Corinthians e contra, primeiro contra o Bragantino quinta-feira e depois contra o Corinthians no final de semana, tem que vencer os dois, são dois adversários diretos por uma vaga Libertadores da América, vou repetir para vocês, eu quero uma vaga Libertadores, mas eu quero uma vaga direta, eu quero evitar a pré-Libertadores, que é perigosíssima, ainda mais no começo de temporada, pelo amor de Deus, nós temos que evitar isso, vaga Libertadores sendo direta ou indireta é obrigação do Internacional, repito, a campanha do Inter até agora é medíocre, bom, algumas outras coisas que eu queria citar para vocês, o Tyson não está bem, o Tyson não está bem, o Tyson nos dois últimos jogos, o Tyson não voltou bem de lesão, o que está acontecendo? É porque está sem ritmo, mas continua sem ritmo, o que está acontecendo com o Tyson? Temos que entender, porque ontem, por exemplo, nós tivemos a nossa linha média ofensiva, que é onde a coisa acontece, que é onde a coisa acontece, essa linha média ofensiva esteve mal, Patrick mal, Edenilson mal e Tyson mal, quando esses três vão mal, acabou, o Inter não, fica muito difícil, fica muito difícil resolver o jogo, né? Ontem o Aguirre ainda ajudou, tirando o Tyson em determinado momento, eu não acho que o Internacional tenha feito ontem uma partida execrável, não fez, é uma partida que poderia até ter vencido, né? Não fosse expulsão do Edenilson, o Inter até poderia ter vencido, estava trocando situações com o Palmeiras, embora o Inter não fizesse uma partida exuberante, então nós não podemos dar margem para essas coisas acontecerem, Esse restante de campeonato agora é para o Internacional terminar bem, o Internacional não vai ganhar título, o ano do Inter não vai ser bom, né? Quando o Inter não ganha título numa temporada, o ano não é bom, o que eu espero é que o Internacional engrene boas atuações e tem capacidade para isso, tem jogadores para isso, né? Para que termine bem o ano classificado a Libertadores América de forma direta, eu repito para vocês, na hora que dá uma derrota, vem um monte de gente, time medíocre, time medíocre, não tem jogador, não tem isso, tem jogador, sim, tem bons jogadores, está tudo certo, tem que agregar o ano que vem, contratar uma peça para aqui, uma peça para ali, nós temos uma boa base de grupo. Agora, vamos terminar bem esse ano, né? Porque o que aconteceu ontem, repito, não pode acontecer.